Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Seu rosto em Ti, que conselha só a graça e Te dê a paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Seu rosto em Ti Que conselha só a graça e Te dê a paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até minhas gerações Tua família e Teus filhos e os filhos dos Teus filhos Amém, amém Amém, amém Amém, amém 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 Teus filhos e os filhos dos Teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e Teus filhos e os filhos dos Teus filhos Sua presença já acompanhe Amo de noite do Teu lado e em Ti É contigo, é por Ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em Teu riso, em Teu choro É contigo, é por Ti Amém 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 Amém